Vamos falar agora de meio ambiente. Em 2023, o Brasil atingiu 93,1% da geração de energia com o uso de fontes renováveis. Usinas hidrelétricas, fotovoltaicas e eólicas contribuíram para que a matriz elétrica do país continue sendo uma das mais limpas do mundo. As hidrelétricas seguem como a principal fonte, com 58% da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional. No ano passado, houve crescimento expressivo das fontes eólica e solar, que adicionaram 23,8% de capacidade ao sistema. Lembrando que o Brasil tem metas de reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera em 48% até 2025 e 53% até 2030. Esses gases concentram a radiação solar na superfície da Terra, aumentando assim as temperaturas do planeta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.